Olá amores, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu comprei com o meu dinheiro do AdSense Muita gente me pergunta, mas dá pra ganhar um dinheiro ilegal? Dá pra fazer alguma coisa com esse dinheiro? Gente, é o seguinte, eu demorei um tempo pra começar a receber É uma coisa assim, você não começa a gravar hoje e recebe mês que vem, não, não é bem assim Eu dei uma vacilada porque eu fiquei um ano gravando sem monetizar o canal Porque eu não sabia mesmo que podia ganhar dinheiro, eu podia ganhar dinheiro com o meu vídeo Eu sabia que tinha gente que ganhava, que trabalhava mesmo, que vivia disso Mas eu não sabia que era assim, com o YouTube, eu pensei que fosse contrato com empresas que patrocinavam Então eu não entendia muito bem E aí um dia uma pessoa falou, mas dá, ei, acorda minha filha, tá vacilando, bora monetizar esse canal E aí eu comecei a estudar e correr atrás e aí que eu fui entender muito bem como é que isso acontecia Então depois de quase um ano eu monetizei o canal e já tem uns dois anos que eu recebo do AdSense É todo mês? Não, não é todo mês gente, demora um pouquinho Às vezes demoram três meses, às vezes demoram quatro meses, às vezes demoram cinco meses Eu tenho vários vídeos que não são monetizados porque eu conscientemente, de vez em quando Coloco alguma música que não é minha, que não é livre de direitos autorais Então aí o vídeo não é monetizado, mas eu faço consciente, eu faço isso por quê? Porque às vezes eu quero passar um recado e eu quero usar aquela música, entendeu? Então eu prefiro passar o recado e deixar o vídeo desmonetizado Certo? Eu acho que se eu não colocar aquela música não vai passar aquilo que eu quero passar Mais ou menos isso, mas eu faço isso consciente Né? Então dessa vez eu demorei alguns meses, alguns quase cinco meses pra receber Porque eu usei bastante, quem me segue aí sabe que eu usei bastante música dos outros nos meus vídeos E isso fez com que demorasse um pouco e são vídeos até bem visualizados Então vamos deixar de blá 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 E a minha intenção era guardar esse pagamento pra juntar com o próximo Pra comprar uma câmera pra vlog Só que não foi possível porque o meu filho Davi estava precisando de calçado Ele tava com um sapato que ele ia pro parquinho, ele ia pra escola, ele ia pra igreja, ele ia pra feira Ele ia pra todo quanto era lugar com esse sapato E ele já tava abrindo, já tava todo escangalhado Então eu resolvi dar atenção pro meu filho, né gente? Câmera a gente compra depois Então eu não vou deixar o meu filho descalço, sem sapato, pra comprar uma câmera Vou me virando com essa aqui Então vamos lá, gente Primeiro eu comprei Cartuchos de tinta pra minha impressora Que estava sem, eu estou com planos pra fazer algumas coisas Então eu corri lá e comprei os cartuchos pra minha impressora Cada um foi R$39,90 Tá aqui o precinho O colorido e o preto Cada um R$39,90 Tá? Da HP Aí eu comprei pro Davi um tênis Eu já tinha gravado isso no vlogão da semana passada Só que o vlogão ficou preso no computador e não foi pro ar, né? Então eu comprei esse tênis aqui Ó Pro Davi Ele é lindão, muito bom Ele custou R$69,90 Há um azul com esse detalhe vermelho E comprei esse outro aqui também Ó Que é um sapatênis Esse aqui é mais pra ele passear e pra igreja e tal Pra ele ter mais opções Né? Também foi R$69,90 Esse aqui é de couro Aquele ali é um camurça Esse aqui é de couro É couro também aqui Com dois couros diferentes Eu achei lindo, gente Eu acho lindo sapatênis assim Com bermuda, com calça e tal O tênis do Daniel também Tava apertando o pezinho dele Gente, eu não sou mais de comprar muito sapato pra menino, não Com a Belinha, gente Eu comprava todo sapato que eu via Eu comprava Até porque pra menina as opções são bem maiores Você enlouquece mesmo É sapatilha, é sandalinha assim Sandalinha de dedo Sandalinha até lá Eu comprava tudo que eu via E ela tinha aquele horror de sapato E perdia tudo muito rápido Porque nem dava pra usar E agora eu já não faço mais isso Eu compro uma chinelinha Uma papete Pro Daniel Tô fazendo assim É um chinelinho de dedo Pro dia a dia em casa mesmo Uma papetezinha E um tênis Aí se precisar tiver uma ocasião Mais assim Precisar mesmo Comprar outra coisa Aí eu vou e compro Mas se a gente ficar juntando sapato Não mais, gente Porque perde novo Então eu não faço mais isso Então ele tava com um tênis Que tava bem apertado no pé dele Ele usava Ficava marcadinho assim Da meia apertada, sabe Então eu resolvi comprar também Pro meu potoco Um tênizinho É... Esse aqui Esse aqui é número 25 Ele geralmente calça 23 Só que essa forma desse tênis É bem pequena Porque ele é bem apertadinho assim E aí teve que ser o 25 Mas ele calça 23 Em outras formas por aí De outras marcas Eu achei fofo É da Kid Ó Tá de cabeça pra baixo, tá É da Kid Foi 88 reais esse tênis Gente, é caro, né Coisa pra criança assim É mais caro ainda E aí naquele negócio de vendedor Ah, leva uma meia também Porque vai que leva o tênis novo Não vai levar a meia nova Tá bom, me dá uma meia também Aí comprei um pacotinho Com três meias Só uma tá no pé dele, gente Não vai dar pra mostrar, não Essa aqui Assim Ó Vocês fazem esses bolinhos assim? Eu aprendi a fazer esses bolinhos com a minha mãe Pra não perder o pé Aí eu só guardo meia desse jeito Aí essa aqui é azulzinha E a outra também é um cinza Toda riscadinha com azuis diferentes Aí eu faço assim, ó Junto aqui Aqui com aqui Vocês devem fazer isso também Aí faz o bolinho Fica facinho de guardar pra não perder Minha mãe fazia isso até com calcinha Calcinha eu não dou conta não Pronto Aí foram esses calçados E aquilo que eu mostrei no vídeo anterior Que foi o meu multiprocessador Que eu já fiz o vídeo mostrando Abrindo a caixa pra vocês Né? Só que nesse multiprocessador Eu tive uma ajudinha do meu marido Eu não comprei sozinha não Eu dei pedacinho Ele deu outro pedacinho Tá bom? Então, gente Foram essas as minhas cumprinhas Que eu fiz com o meu dinheiro do AdSense Dessa vez É, tem muita gente que me pergunta Se eu já recebo todo mês Não, não recebo todo mês Depende Às vezes demora dois meses Às vezes demora três meses Às vezes demora quatro meses É, é um dinheiro bom É, é um dinheiro bom, gente Dinheiro é bom, né? É bom Mas ele é um dinheiro assim Que eu não conto com ele Tipo assim Ai, a conta da luz do mês que vem Eu vou pagar com o dinheiro do AdSense Não, eu não faço planos pra ele Às vezes faço assim De que nem eu tava fazendo Ai, quando eu tiver esse dinheiro Eu vou juntar e vou comprar a minha câmera Mas aí surgiram outras Outras emergências, né? Eu tava, meus filhos Tavam precisando de calçado E eu também tava precisando De um liquidificador Que o meu tá quase no fim, assim E tá bem feinho E eu geralmente gravo receitinha Eu tava achando ele feinho Nos vídeos Tava encardidinho Tava um pedacinho quebrado E a necessidade mesmo Não é só pra mostrar em vídeo, não Necessidade mesmo No dia a dia Na cozinha Tá? Eu tava querendo um liquidificador E aí Eu comprei Né, não? Então é isso, gente Eu espero que tenham gostado Tem muita gente falado Ai, Madá Será que eu Que eu consigo ganhar dinheiro? Será que eu devo desistir? Gente, é assim Eu gravo Porque eu gosto Né? Então nada melhor Do que juntar o útil A agradável Eu não gravo Só pensando em dinheiro Tanto que Quando eu comecei a gravar Eu nem sabia Que isso era possível Então é assim Eu gravo Porque eu gosto de gravar Eu ganho O meu pagamento Não é só o dinheiro Do AdSense É muito mais Que isso Né? É o retorno de vocês Principalmente É É muito mais Que esse limite Que se dá No pagamento Do YouTube Através do AdSense Então, sei lá Eu acho que quem Tá começando E quer gravar Pra ganhar dinheiro Vai se frustrar um pouquinho Porque não é tão fácil Assim Demora Principalmente no começo Demora Pra juntar Demora Demora Mais um dia junta Então Pra mim Às vezes o tempo passa Eu nem percebo Porque eu faço com prazer Eu gosto de gravar Então Às vezes Pensa que não Tá lá um dinheirinho na conta E aí eu vou ver O que que tá precisando E eu uso da melhor forma possível Tá? Então é mais ou menos Assim que funciona Tem gente que ganha dinheiro Bastante Canais grandes Aí dá pra ganhar Um dinheiro legal Mas é madazinha Que ainda não, né? Então é isso, gente Vim dividir isso com vocês Espero que tenham gostado Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau 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 Tchau